Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Nesta segunda-feira, mais um trecho que estava em obras da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, foi entregue. A primeira etapa do segundo trecho de revitalização da avenida, entre as ruas 24 de Maio e Saldanha Marinho, ganhou a forma da Belle Epoque. Nós identificamos que em várias partes da avenida ele está totalmente preservado, os trilhos estão do jeito que estavam há 100 anos atrás, então o patrimônio decidiu que parte deles fosse recoberto para garantir que ainda que o patrimônio fosse preservado e onde a gente pôde expor ele de alguma forma foi feito como está sendo feito na esquina da 10 de julho com o Eduardo Ribeiro. A passagem de pedestres e motoristas foi liberada e o trânsito alterado. Os veículos que estavam sendo desviados pela rua Barroso, eles não precisarão chegar mais a parar na Barroso, eles poderão vir até Eduardo Ribeiro. O prefeito Arthur Neto aproveitou para falar sobre a implantação da Zona Azul, que deve aumentar o número de vagas de estacionamento na região. O Zona Azul vai multiplicar por 5 ou 6 o número de vagas aqui no centro e vai então ajudar também a que haja uma circulação maior de pessoas. Muita gente acaba não vindo aqui porque fica com a preocupação de encontrar ou não encontrar vaga para o seu carro. A população aprovou o resgate histórico da rua, que ganhou pedras de liós, que também foram usadas na construção da via no século XIX. Então agora ficou uma calçada, ficou um piso melhor, porque isso aqui me lembra a velha Manaus, que minha mãe falava muito na época do bondinho. Os comerciantes comemoraram a entrega do trecho. Por causa da baixa movimentação, o setor foi bastante atingido. Com a chegada do Dia das Mães, o comércio espera aquecer as vendas ainda essa semana. Estava muito estagnado o mercado, baixou bastante as vendas. Acredito que agora com a abertura de Nova Eduardo Ribeiro, tem a crescer. Aumentou bastante o fluxo de pessoas na avenida, que antigamente a gente não estava batendo meta, mas agora a gente já bate. Ainda não há a previsão para entrega de toda a obra de reforma da avenida Eduardo Ribeiro. A polícia prendeu um trio suspeito de estelionato pela venda de casas e apartamentos do governo. Pelo menos 40 pessoas caíram no golpe. A quadrilha agia desde 2014. Eles vendiam casas e apartamentos e cobravam dinheiro para incluir o nome do comprador no programa Minha Casa Minha Vida. O valor de 2 mil reais de entrada, ela incluiria meu nome na lista da Asa Suave, da Minha Casa Minha Vida, e eu seria contemplado. Antônio, que é marido de Heloísa, recebia o dinheiro das vítimas com Raimundo. E para conseguir mais vítimas, Heloísa dizia aos seus clientes que se eles conseguissem mais quatro pessoas por indicação, o dinheiro investido no cadastro seria reembolsado. Ela conseguia um cliente, esse cliente conseguia mais quatro, esses quatro conseguiam outros, quatro cada um, e isso ia se tornando uma bola de neve. Heloísa tinha um crachá da Suave, o que facilitava o primeiro contato. Ela falou que o crachá foi providenciado por uma parceira dela. Isso aí é uma parte que nós estamos investigando, nós vamos tentar chegar à origem. Vai ter um desdobramento para descobrirmos outros envolvidos, porque o golpe é milionário, são valores vultuosos, pessoas perderam todas as suas economias. As investigações iniciaram em outubro do ano passado e depois de denúncias, Heloísa Araújo, de 33 anos, Antônio Carlos de Melo, de 35, e Raimundo Nonato, de 40 anos, vão responder pelo crime de estelionato, falsificação de documentação pública, ameaça e associação criminosa. No Amazonas, cerca de 19.162 contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal por divergências de informações prestadas nas declarações do Imposto de Renda 2016. O número é 20% maior do que o ano passado. Casos em que os contribuintes receberam uma renda e declararam outra menor estão entre os principais motivos para as retenções. A partir de 15 de maio, o contribuinte vai poder consultar se está ou não na malha fina. O ideal é corrigir as informações que levaram à retenção, evitando ser notificado pela Receita. O contribuinte não paga multa quando corrige algum dado, diferente de quando é notificado. A CBF confirmou o jogo entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. A partida é válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A partida está marcada para o dia 6 de setembro e, segundo a CBF, vai ser o único jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em gramado amazônico com o time titular da seleção. E tem motivos. O grande apelo do público amazonense, que tem mostrado nos grandes jogos que vêm sendo realizados aqui, que são do Rio de Janeiro, São Paulo, o apelo, a disciplina, o comportamento da torcida sem incidentes. Outro motivo foi por logística estabelecida pela FIFA. É que antes da partida contra a Colômbia, o Brasil joga no Equador. Mas os detalhes de como vai funcionar o jogo ainda devem ser definidos. Nas próximas duas semanas, a gente vai ter uma série de reuniões para definir algumas questões, entre elas, início de vendas, preços de ingressos, toda a programação da seleção brasileira vinda do Equador. Provavelmente teremos algum treino local, temos que definir onde será esse treino. Para o governo do estado, o jogo deve movimentar a economia local, principalmente o setor de hotelaria, que opera hoje abaixo da média em 18% de ocupação. Vai não só servir para colocar a arena da Amazônia, para gerar recursos para sua manutenção e também sobrar recursos para ajudar o resto do esporte do Amazonas, mas também vai permitir que a taxa de turismo possa aumentar e, consequentemente, não só os hotéis, mas toda outra série de serviços, restaurante, táxi, etc., possam também ser beneficiadas com essa atividade. E no segundo dia de apresentações do Festival de Ópera no Teatro Amazonas, a atração foi o conto lírico Medéia, uma história de traição, ódio e vingança. A ópera conta a história de Medéia, esposa de Jasão, comandante dos Argonautas, anos depois da famosa expedição do Velocínio de Ouro. Na história, Medéia fica furiosa depois que Jasão decide deixá-la para se casar com Dissé, filha do rei creonte de Corinto. Para causar dor a Jasão, Medéia decide matar os filhos, a rival e o sogro do marido infiel. Apresentada pela primeira vez há mais de 200 anos em Paris, a versão original e integral em francês será apresentada no Teatro Amazonas nos dias 4, 6 e 8 de maio, pelo balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica, sobre a regência de Marcelo de Jesus. A ópera conta ainda com 10 solistas, entre eles, Isabelle Sabrier, que interpreta o papel principal, o de Medéia. E em torno dessa desilusão, ódio e rancor de Medéia, que o espetáculo acontece. É um desafio de mostrar a potência dessas raivas. E Medéia também vem de premeditar, Medéia, meditar, premeditar. Ela premedita seus crimes, seria para dizer, nunca chega até lá. O cenário também ganhou um tom bem contemporâneo. A gente criou um espaço que seria um espaço de celebração. Não seria, apesar dos bancos, tem uma aparência um pouco de igreja, mas você pode ver que não tem nenhum símbolo religioso. Porque seria um local mais de celebração para poder contar essa história, tudo o que se passou no enredo da ópera Medéia. E diferente do espetáculo de cores de domingo, ou contos líricos, em Medéia o figurino é escuro, fechado, sombrio, e remete à religiosidade das mulheres da época. Por isso, os vestidos fechados. E as roupas pretas, por causa do tom fúnebre e dramático do espetáculo. E como foi informado pelo maestro Marcelo de Jesus, nesta edição do festival, 95% dos artistas são amazonenses. E entre esses artistas, encontramos Emmanuel Conde, que está há quatro anos no Coral do Amazonas e se sente realizado. Maravilhoso porque aqui nós temos contatos com diversos profissionais, desde os figurinistas, maquiadores, solistas que vêm de fora. Mas isso só foi possível porque há muitos anos, ainda em Manacapuru, Emmanuel ousou sonhar e correu atrás dos seus objetivos. Crescer como músicos, como profissionais, de se apresentar dentro desse palco que é reconhecido mundialmente, é uma sensação maravilhosa. Como artista, é maravilhoso. Quem quiser conferir, o espetáculo será realizado no Teatro Amazonas e os ingressos estão à venda também na bilheteria do teatro. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho